Aí galera, estamos aqui com o filho de gato O filho de quem? De gato Aqui, eu estou com 37 anos Aqui, todinho gato, vem aí Veja, vê se não parece todinho com ele, olha a imagem dele aí Esse é o filho dele, eu estou com 37 anos e ele nem a pensão deu Como foi que tu descobriu que tu era filho de gato? Pela rede social, o convite está famoso, aí eu vim aqui E parece com um gato mesmo, vem aí Parece um zóio engateado que nem o dele Igual gato, vem aí Olha aí Olha aí, está aí, está rindo gato, está aí? É muito feio que tu teve, cara Mas tu tem uma safadeira da mulher que é tu, né? Oxê Tu tem uma safadeira da mulher, tu arruma mais para dizer que é filho meu, né, porra? Não Tu arruma mais para dizer que é filho meu, né? Mas o cara que está dizendo aqui É filho de quem é ele? Isso é eu Mas te lascar, rapaz, tu é filho meu nada, é lascado É nada, olha aqui, olha Olha aí, olha a imagem Veio, carinha bonitinho, veio Olha aí É a mesma cara, porra, veio, olha É a mesma cara o que, seu porra? Eu nunca vi isso lascado, nem bebo Nem bebo, nunca vi isso lascado, nem bebo Olha, mostra aí, olha As orelhas, todinha as orelhas A orelha dele é grande É grande Olha, tu tem uma safadeira E orelha grande é a sua também, seu cacete Tu tem uma safadeira do cão, tu Como é que tu arruma mais para dizer que é filho meu? Vai te lascar, tu e ele, porra Como é que eu estou em casa, o cara chega E a primeira coisa que ele chegou aqui e me disse Cadê meu pai? Eu digo, como é a história? Eu fiquei surpreso na hora Ou o pai dele, ou o pai dele Ou o pai dele, está corrido no mundo Com medo da polícia Ou está em casa, ou então morreu Meu amigo É, não? Porque eu não sou pai dele, não Olha Aí conversando merda, rapaz Tu arrumas cada um para ser filho meu, né? Olha, a primeira coisa A primeira coisa de o que? A primeira de que? A primeira coisa que ele chegou aqui Eu estava aqui A primeira de que? Olha, eu estava de boa aqui, assentado É, tu vai acreditar em tudo Vai terminar o povo Vai terminar o zentuviado dessa goiaba O povo vai acreditar também Vai te lascar, rapaz Ei, a primeira coisa que ele me falou Eu não vou para o zentuviado O povo vai acreditar também, lascar Ele fez, ele fez Cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu disse, escute Eu vim procurando Nós mostramos a moto aí Mostramos a moto aí Eu vou dizer o ponto dessa goiaba O povo vai acreditar também, lascado Olha Aí eu estava aqui de boa Ele chegou e foi assim Eu disse, cadê pai? Ele disse, cadê pai? Eu digo, quem é teu pai? Não, sério Aí eu digo, teu pai mora aqui Ele disse, sim, mora Quem é teu pai? Ele disse, não, gato Eu digo, minha história Eu digo, rapaz Pior que você parece com gato mesmo Ai, que lascado Tu e ele, lascado Eu nunca vi esse cara nem bebo Nem eu nunca vi esse homem Ai, que lascado Olha, todinho, pô Vem, rapaz A barba, vem, vem Vem Sabe como é que a gente pode descobrir? É, fazer exame de DNA Vai te lascar, eu preciso disso, lascado Te lasca, tu e ele Não, não é preciso, não, rapaz Olha, olha Esse cara pode ser macho teu, vim, pô Vai te lascar Te lasca, pô Aí pode ser teu filho, né? Vai te lascar, pode ser macho teu, pô Olha, pode ser teu filho Ou tu fica desse jeito, né? Vai te lascar Dizendo essas coisas com ele Agora E eu gosto dessa fuleiragem Agora tem outra cidade aí pra você ir E eu gosto dessa fuleiragem Mas a cidade Tu veja no mundo inteiro com uma fuleiragem Tu veja no mundo inteiro com uma fuleiragem Quem quer que eu seja fuleiro que nem tu? Tem que saber Tem que saber Esse corretivo aí É, porque A gente tem que descobrir isso direitinho E a pensão, gato? Não vai dar eu quando? É, tem que saber isso direitinho, gato A pensão Como é que fica? Não tem pensão pra dar uma porra nenhuma Ô, gato, me diga mesmo Tu vai ficando com um e outro assim, hein? Fazendo filho com todo mundo aí Ai, te lascar Tendo safadeza, né? Tu pode ir preso, cara Preso? Quem vai preso? Tu pode ir preso Quem vai preso é tu Que tu descobriu teu preso Olha, se eu descobrir Os teus pôs, quem vai preso é tu, porra Que tu viva aí Arrumando mais Como é dizer que é filho meu Mas que tu não te lasca Se eu botei, se eu levar isso que eu der parte Lá no juiz Tu tá arrumando mais pra dizer que é filho meu Tu vai preso, porra Com isso, viu? Sim? Tu pensa que tu vai preso, né? Eu sou filho dele A gente não sou filho dele, não Filho meu, não Eu vou da parte de você já já, seu porra Filho babado? Ah, quem tem filho babado é gato, irmão Você agora falou Olha, faz tempo, porra Filho babado é gato Olha, faz tempo que eu não tô procurando ele Sim Sim Segura isso aqui dentro, rapidinho Sim, porra Amiguinho Rapaz, rapaz, eu agora... Não, agora eu fiquei... Eu agora... Não Assim mesmo, é... Rapaz, eu... Galera, eu agora fiquei paralisado Ficou paralisado, vai ficar paralisado Mas quem tem filho babado é gato É isso que você falou agora, irmão Quem tem filho babado é gato Olha aqui Olha aqui Babado, olha aqui, olha Babado Olha aqui, olha Eu vim na... Eu vim na mota Quer aquela coisa pra acabar com isso? Que lacatulha Do... Rapaz Mas esse tempo todinho, agora que ela apareceu pra pedir pessoas Olha... Eu tava aqui de boa, o cara chegou feio Mesmo assim... Eu tava de boa mexendo, o cara chegou feio Oi, Fabinho Eu digo, oi meu amigo Ele fez... Cadê o pai do gato? Eu assisti muito o seu vídeo Assim, assisti... Acho bom, valeu Ele fez assim... Mas eu não vim aqui Não foi... Atrás disso não Eu vim aqui, atrás de meu pai Atrás de meu pai Aí eu achei... E quem é teu pai aquele? Esse gato Puxa Aí eu... Como é que é? Gato Aí eu... Foi E o gato é virado Somente porque esse lascado Assiste o vídeo Que eu sou... Que eu sou o pai dele Somente porque esse lascado Assiste o vídeo Somente porque esse lascado Assiste o filme que a gente faz Que eu sou o pai dele Vai te lascar, pô Te lasca, pô A gente só começou... A gente só começou a descobrir os filhos de gato Aí depois que entrou na rede social Aí tá agora aparecendo... De vez em quando aparece o filho de gato aí Nesse caso... Como... Já tem o nome gato, né? Pensando só em Banguela Que nem ele Mas é só filho dele Ai... Que lascato e ele, rapaz É só um rapariga filho dele, ué